Bom dia, Cantilho Sampaio 6253, 6253, estamos aqui, vendemos ferramentas aí a todo preço, baratinho, certo? Importado em nacional e consertamos também ferramentas, ferramentas todos os eletrodomésticos da sua residência aí podem trazer. Cantilho Sampaio 6253, um ponto para chegar na Parada de Itaipas. Parada de Itaipas é aqui embaixo, um ponto de ônibus, certo gente? Subiu a subidinha, já chegou na assistência técnica RN, ferramentas limitada, beleza? NR, ferramentas limitada. Aqui estou, muito obrigado, dê o seu like positivo, esteja com nós que estamos com vocês sempre, beleza? Se inscreva no canal de quem está no comentário, estrangeiro e brasileiro está com nós. Então vai lá e conhecei, venha ele lá como amigo e amiga para o seu canal, beleza? Então eu vou dar dicas rápidas aqui e eficientes, certo? Isso aqui é uma lixadeira, onde ela está fraca, não está funcionando, beleza? Já testei as bobinas, está aqui a bobina, a entrada aqui, ó, tá? Vou testar um pouquinho para vocês verem aí, só para vocês terem uma noção aí que eles estão me vendo, tá certo? A bobina está perfeita, pelo que está dando, não é? Aqui no home virtual, né? Vamos por aqui em 200 homes, beleza? Então nós colocamos aqui a entrada dele, ó, a entrada dela. Aqui deixa eu pôr para vocês verem. Ó, ó. Beleza? Dá 1.4, 1.3, 1.4 lá, certo? Colocamos na outra bobina aqui, ó, na outra bobina, são duas bobinas, né? Dá o mesmo, 1.3, 1.4, 1.2, ó, ó, certo? Então ela tem a mesma resistência de uma bobina para a outra, certo? Então o campo, propriamente dito, tem outros testes para fazer primordiais, primordiais, mas pelo primeiro teste ela está boa. Então temos um induzido aqui também. Aqui estamos fazendo um induzido, certo, gente? Eu estou com a lupa aqui, na verdade, né? Aonde eu tenho uma agulha aqui especial, aonde eu possa estar limpando as cavidades todinha do nosso coletor, certo? Nosso anel coletor, certo? Ó, já limpei todas as ranhuras, você pode usar uma lâmina, ó, com cuidadinho, né? Não, não corra muito para a borda aqui, aonde você pode atingir a entrada do fio, certo, gente? Dê o seu like positivo, esteja com nós que estamos com vocês, certo? Então aqui vocês vão limpar os canais, que estão cheios de carvão, né? De pó de carvão, então ele fica entupido. E ele estando entupido, ele vai num segmento só e faz isso. Falou, irmãozão? Agora aqui vocês podem usar, vamos dar uma dica para vocês. É, este induzido, ele está com muita cavidade aqui, tá certo, gente? Ele está, ele está ambulado, ou como eu posso dizer, andulado aqui, ó. Tá certo? Então ele não está, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês melhor aqui. Ó, ele não está, é, correto, ele está com a saliência aqui, ó, 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 certo? Ó, com as ranhuras aqui segurando, certo? Tá saliente, ó, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Pode ver que ele segura aqui, ó, ele segura aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo mostrar tudo aqui. Ó, então ele tem umas ranhuras aqui que ele segura, ó. Certo? Ó, ó, alguns lugares eles comeram, outros não, então fica desigual, ele fica uma escadinha. Tá certo, gente? Então vamos aqui acertar o induzido dessa forma, ó, com muito cuidado, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Ó, vocês vão pegar, deixa eu ver aqui, a posição minha aqui que não está legal. Vocês vão pegar uma lima chata, bem fininha, e vão acertando. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Uma posição para mim melhor aqui, para mostrar para vocês. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós. A saber, né, é, para vocês verem o induzido também, vocês têm que ver que tem que estar na mesma proporção a resistência aqui, ó. Vocês estão testando, ó, vocês podem ver que lá está dando 1.3, 1.4, ó, tá certo? Então ele tem que dar a mesma resistência em todas as placas para estar bom. Se ele tiver interferência de estar 100, 20, 30, se estiver mudando muito, então está com problema. Carcaça também, é só pôr aqui e vir para a carcaça, que vocês vão notar que não acusa nada lá que não está em curto, certo, gente? Então, eu vou, eu vou mostrar para vocês, ó, eu já passei uma parte aqui, ó, para vocês verem, que ela já ficou certinha, ó, tá certo? Outras partes elas estão segurando, ó, tá certo? Elas estão segurando, ó, dá para notar que eu passo a unha e ela segura, ó, ó, ó. Deixa eu ver aqui se dá para vocês notar, ó, tá vendo? Porque ela está toda deformada, beleza? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir com ela aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, com a lima, é o mais correto. A lixa, além de ela soltar, é, muita, muita pedra, né, muito minerais da lixa, certo? Ela vai soltar muita pedrinha, vai encher toda a cavidade que você andou limpando aí, certo? Ó, sempre rodando ela para frente, não precisa, é, dá muito passe, ó, só um passinho ela já fica boa, tá vendo, ó, ó, para frente sempre, né? A lima é só trabalha para frente, ó, nunca para trás. Então vocês vão passando ela que ela vai ajustando de uma maneira bem legal, certo? Então, eu preciso fazer que o carvão corra perfeitamente aqui, certo? Claro que não dá para me montar a máquina, não é, gente? Vou mostrar para vocês funcionando tudo em um vídeo só, porque isso leva horas, né, para ficar pronta, certo, gente? Então eu quero que vocês entendam que estará na tela final assim que eu fizer o outro vídeo funcionando, fazendo mais alguma demonstração, eu estarei pondo na tela final para que vocês possam ver, tá certo? Que vocês possam ver a continuidade desse trabalho, tá certo, gente? Então, aqui é uma dica só, como a gente, como nós, né, eu, Marcos Mestre, estou fazendo para deixar uma pranicidade nas placas do coletor, certo? Onde que o mais fácil que eu consegui encontrar, não é, até hoje, foi realmente com a lima, porque a lima ela debasta rapidinho por igual, porque ela é chata, certo? Se vocês for pôr uma lixa, vocês vão pegar ela com o dedo aqui, ó, ela vai sempre andular, né, porque ela é mole, tá certo? Então eu uso, na verdade, para ficar bem legal mesmo, eu uso a própria ferramenta que eu uso para afiar tesouras, alicates e facas, certo? Então eu uso a mesma ferramenta, ó, vou mostrar para vocês aqui só, que é muito fácil, sempre jogando ela ao redor, para que ela possa deslizar a lima com facilidade, porque ela estará cortando certinho, sem esburacar, né? Vocês podem notar que ela está cortando perfeitamente certo, ó, indo uma para a outra, que é onde vai passar o nosso carvão, que é a nossa escova aí, o carvão, como você queira, né, tudo é, é um sentido só, ó, tá cheio de andulação, tá certo? Ó, ó, então vocês têm que ir vendo, né, eu tô com uma lupa aqui, como vocês já viram, né, eu uso uma lupa para serviços, é, pequenos de ver, né, muito pequeno de ver, então eu uso uma lupa para, para VB maior, né, ó, como vocês podem ver, ó, conforme está ficando, certo? Ó, vocês vão rodeando, rodeando, até sair as cavidades, né, ó, vocês podem notar que aqui já está tudo lisinho, ó, a diferença, ó, ó, a diferença, e aqui está todo, é, precisando de acertar, né, essa é uma dica, como limpar, depois vocês vão passar a lixa, certo, gente? Porque a lixa só vai ser para tirar o pó, né, ó, aqui, pera aí, ó, quero dizer, dê o seu like positivo, esteja com nós, né, nós estamos sempre aí mostrando para vocês aí, parando um pouquinho, né, estamos aqui na cantilha Sampaio 6253, cantilha Sampaio, é o final da cantilha Sampaio quase, né, o final dela mesmo é, é na parada de Taipas, é um ponto após, não é, onde nós estamos aqui, é a parada de Taipas, certo, gente? Então, vamos lá, eu vou dar uma dica para vocês, legal, conforme vocês vão poder limpar, né, ó, e acertar, né, o coletor, coletor do, que passa o carvão, não é? Então, o carvão tem que estar, o coletor tem que estar bem certinho para ele não poder comer o carvão, senão o carvão se acaba rapidinho, né, gente? Entendeu? Por isso que o carvão come tudo, ó, que o coletor vai queimando, e na manutenção troca assim o carvão, e não é só trocar o carvão, tem que também dar uma manutenção, né, tanto no coletor, como limpar as cavidades, para ele não vier a queimar, porque o que queima é a sujeira que vai ficando do carvão dentro das ranhuras, ó, vocês podem ver que a marca vai ficando, ó, ela tem uma marca bem forte aqui, tá vendo, ó, é uma depressão, né, um buraco que seja, né, ó, então, nós temos que eliminar tudo esses problemas, vocês podem ver que aqui abriu mais, ó, ela vai queimando e vai arregaçando, né, até não poder mais ter condições de trabalhar, ó, assim ele está bom, tá vendo, agora vocês vão fazer o que? Vão dar uma limpadinha básica, né, para tirar a sujeira que ficou dentro agora do metal, ó, uma assopradinha aí, limpadinha básica, até então é melhor até um bem fininho, ó, né, vamos dar uma limpadinha básica, ó, Olá, 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 irmãozão, esteja conosco, estamos todos com vocês, certo, então vocês vão limpar todos os canais, certo, aí sim, aí vamos vir com uma lixinha fina depois de limpar tudo certinho, vamos vir com uma lixinha bem fininha, né, dá só uma levemente, sem fazer muito esforço, só para normalizar a afiação, né, fica bem, bem certinho, peça com peça, ó, beleza? Mais uma dica de Marcos Mestre, esteja conosco, nós estamos com vocês, sempre, beleza? Estou obrigado, tamo junto, beleza? Hoje é dia 1º do mês 10, é, outubro, né, estamos em, passamos setembro, vamos agora para outubro, mês da eleição, domingo é a eleição aqui no Brasil, Brasil, não é, presidente, governador, senador e deputado, né, todos aí estão aí, cada um pleitando aí alguma coisa para ajeitar o nosso Brasil e vamos que vamos, obrigado! Come on! Thank you! Obrigado! Tamo junto! Bye bye!